Você que está aí agora nos ouvindo, olha só no carro, que coisa boa, Podbill é um podcast, você pode escolher as plataformas preferidas e também, é claro, aqui no YouTube, também vai acompanhar todos os sábados, 7 horas da noite, entrevistas com criadores de vários segmentos, levando mais informação aí, para você que gosta do mundo da ornitologia, agradecendo aos nossos patrocinadores, Ampligem, o melhor laboratório do Brasil, acesse ampligem.com.br, exame de sexagens e também de sanidade, lembrando que também faz genotipagem aí, para quem cria os passeriformes silvestres, também tem o cupom BIL10 de desconto lá no final, você pode acionar e ganhar essa vantagem, que é muito bom aí, para todos nós criadores, agradecendo também ao Vanderlei Miranda da shockmaster.com.br, agora com chocadeiras e UTAs da Brince, também é o www.comercialpenafirme.com.br, com mais de 3 mil itens para a sua ave, nutribiótica, farinhadas pessoal, e extrusadas, principalmente extrusadas, diferenciadas, para vocês terem uma ideia, eles fazem extrusão com suco da fruta, fazem extrusão aí, para passeriformes silvestres com insetos, gente, é maravilhoso, confira lá no arroba nutribiótica oficial ou nutribiótica.com.br, entrega a sua extrusada para qualquer tipo de ave em todo o território brasileiro, e também aos nossos amigos lá de Belo Horizonte, o arroba zoovete, que estão sempre ligados aí na urnitologia, ele tem um grupo especial aí de assessoria para você que quer abrir seu criadouro comercial ou seu mantenedouro. E lembrando que essa equipe da zoovete, que você entra lá no direct, arroba zoovete, eles fazem essa assessoria para todo o Brasil. E a nossa entrevista de hoje, falando sobre aves, que é o que nós gostamos, de uma das aves que eu mais gosto, que eu crio há muitos anos, parceiro de campeonatos, hoje aqui com nós no Podbio, olha que coisa boa, o Tiago Fernandes. Seja bem-vindo, Tiaguinho. Obrigado, Cláudio, obrigado pelo convite, obrigado. Veio da onde? Fala aí, tem 100 quilômetros feito para gravar? Isso, Londrina, Paraná. E como é que está lá a casa do Red Ramp? Ah, tudo bem, graças a Deus, a gente está indo, só no descanso agora, no momento. Agora é época de descanso, logo começa tudo de novo. Mas antes disso, de nós começarmos a falar aí sobre os Red Ramp, como é que começou? Me conta um pouquinho da tua vida, como que você chegou nos Red Ramp e que você só cria essa espécie, né? Sim, só Red. Mas como que você gostou dessa espécie? Conta um pouquinho da tua história aí na ornitologia. Cláudio, eu comecei com calopsita. Há um tempo atrás eu era supervisor de uma empresa e aí eu viajando, comecei a adquirir algumas calopsitas, caí, levantei e num determinado tempo eu comecei a entrar nos grupos de WhatsApp, o pessoal começou a me colocar nos grupos, até um dos parceiros ali, o ACB, foi um primeiro grupo, na verdade, que eu entrei na criação, que é o do Cláudio, lá da Paraíba. E aí, através disso, eu fui vendo os Red Laranja e conheci até um criador, não sei se eu posso citar o nome dele. Claro, com certeza. Que é o Célio Miola, lá de São Paulo. E aí eu vi o Red Laranja e eu falei, pronto, é esse. Só que na época ainda eu não tinha um pouco de condições de comprar na cor já, comprar os casais. E aí eu comprei uma fêmea laranja do Miola e do Marcos Pressoto, eu comprei três portadores de opalinos, verde, tudo portador de laranja. E aí eu comecei a montar os casais, comecei com dois casais. Isso acho que no final de 2015 e começo de 2016. E aí foi indo, foi indo, eu fui aumentando e hoje eu estou nos dominantes já. E na época que você começou com os laranjas, os valores eram elevados, né Tiago? Por isso que não foi fácil. É, não foi fácil, os valores eram altos, né? Tipo, para mim no caso e para a época também, uma fêmea laranja na época custava mais de 3 mil reais. Mais de 3 mil. E assim, hoje, por exemplo, você começou dessa maneira e você foi incrementando o teu red ramp, né? E eu já visitei você, já presenciei tudo lá. Você abriu bastante o leque dos laranjas, né? Tem uma variedade enorme já de mutações dentro da cor, né? Sim. Hoje o que eu não tenho seria os rubinos laranja. Isso eu não investi nessa parte. Logo quando saiu os dominantes, eu fui para o lado dos dominantes daí. Hoje eu tenho dominantes na linha do azul, do laranja. O pessoal fala que não tem dominante na linha do hino, mas eu tenho alguma coisa lá já. Já está trabalhando dominante no hino. Ah, no hino já. E assim, ó, a tua paixão então, que eu já sei, seria os dominantes, né? Na linha laranja, você tem também outras linhas lá, o dominante. Na linha fundo amarelo tem também... Tem. Tem um deck, né? Tem um deck. Mas como que tu chegou a gostar assim mais? Pessoal, dominante é sempre falando da linha Arlequim, tá? Então tem o Arlequim recessivo e tem o Arlequim dominante. A gente costuma falar só o dominante. Você optou pela facilidade mais do acasalamento ou é gosto também da pessoal nesse tipo de mutação? Não, foi mais gosto mesmo. Eu fiz amizade com o Cleomar lá do Rio Grande do Sul, tem um abraço pra ele. Um abraço para o Cleomar aí, pessoal. Com certeza. Deve estar acompanhando o pod. É, um abraço pra todo mundo lá, né? Sei que está uma situação difícil lá no Rio Grande do Sul. É, tomara que quando saíram os vídeos aqui do Podbio, até você tocou num assunto interessante, a gente está em oração pra todo o pessoal do Rio Grande do Sul. É minha terra natal, eu sou gaúcho, nascido lá, na cidade de Nonuai, Rio Grande do Sul. E a gente pede aí que todo mundo faça orações, doações, né? Pra esse estado tão querido, que é o estado do Rio Grande do Sul, que está aí com uma tragédia muito grande de enchentes. Então vamos rezar e pedir a Deus que console e conforte todos os moradores, todas as pessoas do Rio Grande do Sul. Mas então, Tiago, aí foi o Cleomar que... Isso, daí ele me cedeu algumas aves, né? Na verdade, ele me cedeu algumas até de empréstimo, né? Pra gente poder fazer um intercâmbio aí de ceder umas aves pra lá, umas aves pra cá. E aí eu fui misturando. Primeiro comecei nos deck e agora já estou nos opalino, laranja, verde, cinza e dominante. Já tenho os verde, cinza e dominante já, na linha do opalino já. Então você acha também, passando pra quem nos acompanha, Tiago, a importância das amizades, porque ajuda muito, né? Uma troca de aves ajuda muito entre criadores, né? Sim, ajuda bastante. Até matriz que a gente não tem. Veio, acho que cinco ou seis aves lá do Rio Grande do Sul pra mim fazer esse intercâmbio com ele. E graças a Deus, deu certo. Todas as aves, só um macho que não reproduziu, o restante reproduziu. Porque entre nós, criadores, a gente aprende, né, Tiago? Então acho que um vai dando ideia pro outro e a gente costuma passar sempre essas informações, não importa a espécie que cada um crie, mas é através dessa interação entre nós, por isso que eu acho que tem que ter essa amizade maior entre nós, porque tem muitos criadores que parece que não conseguem se aproximar. Então eu acho que isso ajuda, né? Principalmente quem é de campeonato e quem não é também. Somos todos criadores, né, Tiago? Sim. No campeonato a gente tem uma proximidade maior, pelo que eu vejo, né? As amizades vão fluindo, até o recinto ali, igual eu sempre falo, a Soco sempre acolhe todo mundo bem. E nós aqui da Sobe também, quando a gente faz o campeonato, a gente procura absorver todo mundo. Então as amizades aí, não só de campeonato também, elas ajudam bastante aí na... Tanto na construção, né? E na... Vamos dizer assim, no dinamismo também, porque os pássaros, o que a gente quer ver é eles criarem, né? Eles reproduzirem, dá tudo certo. Mas a minha paixão mesmo é a competição. Pois é, e um negócio interessante que está acontecendo aqui no Podbio, você não é o primeiro, que eu estou vendo que os criadores no Brasil estão se especializando numa espécie, né? Já teve aqui criadores que vocês já devem ter assistido ou acompanhando nas plataformas de podcast, criadores que estão criando só calopsitas, principalmente alguns criando só calopsitas de uma mutação e outras aves. Então eu acredito que está acontecendo o que é tendência na Europa, Thiago. É as pessoas se especializando. Você, por exemplo, escolheu o Red Rampity e está firme só com o Red Rampity. Isso, só nos Red. Vou continuar só nos Red. A minha projeção agora é continuar nos Dominante. Eu vou fazer Dominante com Dominante, Verde Cinza Dominante com Verde Cinza Dominante, ou vou dar uma misturada aí também na linha do Hino. Eu já tenho uma Rubina, Arlequim, Laranja, Verde Cinza Dominante. E aí eu vou começar a partir dessa linha agora. Nos Red hoje, eu só não tenho as cores comuns, que nem o azul eu já não tenho mais, o Opalino Azul não tenho mais, tem o Opalino Azul Dominante. Mas na linha do comum ali, eu já não tenho mais. Mas na linha dos Dominantes, que é o que você mais está preconizando, você está só na linha Laranja ou tem na Verde Normal? Essa linha assim na Verde Azul, como você falou, também tem Dominante, como é que é isso? Tem, tem o Verde Cinza Dominante, eu tenho. Tenho na linha do Laranja, que seria o Ancestral Laranja Dominante. Tenho o Ancestral Comum também, só que ele é Dominante. E aí porta Arlequim. E ali todos vão portar alguma coisa, porque sempre eu dou uma atenção para a gente poder chegar no cruzamento do Deck. Dificilmente eu vou ter uma ave que não vai portar o Arlequim. Porque é através da ave portadora do Arlequim que a gente consegue chegar no Deck. Agora você entrou num assunto que eu queria falar e você já entrou nele. Porque o Deck é muito bonito. Pessoal, o Deck, ele vai limpar. Seria ou um amarelo do olho preto, ou um branco do olho preto. Nesse sentido assim, quer dizer, ele vai perder as manchas do Arlequim, vai ficar só com a cor de fundo, né? Que chama muito a atenção. Então como é que você está trabalhando? Eu já vi que você tem muitos Deck lá, né? Inclusive da linha fundo amarelo também. Tem, tem alguns Deck fundo amarelo. Agora eu quero limpar eles, assim, tem alguns que saem com aquele sombreado nas costas, que é um indicativo de ser um verde cinza. Então agora eu quero deixar ele sair, aquele amarelo mesmo, parecendo um gema de ovo, que a gente fala que... Alguns falam que é o duplo fator e outros falam que é simples fator. Mas aqueles bem amarelo mesmo. Bem... Ele sai como se fosse uma gema de ovo, assim. Ele é o... É um duplo fator mesmo. Bem... Seria o sonho. E você imagina ter um red ramp de como é um Deck no Lutino, né? É. Que no Lutino ele tem as asas brancas, ele é diferente à maneira do desenho. Então você quer dizer que no amarelo do olho preto, o Deck no caso, o grande desafio é limpar, quer dizer, deixar bem amarelo, porque sai... E é aparente... Aparece isso, se assombreado? Como é que é? É, ele é como se fosse um escamado, assim, nas costas. Ah, sai um escamadinho. Tipo um escamadinho. Ele é um indicativo que ele é um verde cinza. Tipo assim, um arlequim dominante, verde cinza, né? O Deck. E se não é o verde cinza, ele já tem menos escamadinho? Ele já não sai. Ele sai totalmente amarelo daí. Então você tem que trabalhar nesse teu caso, nesse verde cinza, para sair esse escamadinho, então. Isso. Tanto é que daí na mesa de julgamento, ele caiu, o meu caiu por conta dos escamadinhos. Ah, desse detalhe, que ele vai contar como uma marcação. Vai contar como uma marcação. Olha que importante que é o mundo, então, da ornitologia. Por isso que tem que seguir direitinho lá o manual da FOB. Eu sempre falo isso, porque quem quer ser criador de competição em campeonatos, se não seguir o manual, você até pode levar as suas aves para os campeonatos. Mas não vai ter chance, né, Thiago? É bem mais complicado. É, bem mais complicado. Eu costumo dizer que o campeonato, ele tem, vamos dizer assim, de 100%, eu acredito que uns 40% vai na inscrição. Porque se inscrever errado... Ah, também. Vai cair da mesa. Inscrever errado, e se está fora um pouco do padrão da Cora? Ou se está fora do padrão também, infelizmente, perdeu a inscrição. Porque vai achar os que estão de melhor qualidade e não vai ter volta, né? Sim, não tem jeito. Cai da mesa, não pontua e compromete daí no final. Então, a importância de estar lá. Há muitas pessoas também que têm essa barreira de participar. Tem a Copa Brasil Soco, tem a Copa da Sobe, que já já nós vamos falar. Tem o Campeonato Brasileiro, tem os estaduais, e agora devagarinho estão voltando. O que eu quero dizer é o seguinte, Thiago. Eu acredito que quem ainda não foi, começa aí, porque lá, eu acredito que é um dos melhores aprendizados em relação a descobrir o padrão da ave, né? Sim. No campeonato, você tira basicamente todas as suas dúvidas. Porque lá, os juízes vão julgando de forma para todo mundo entender, e vão explicando também essa parte. de estar dentro do padrão, não está, falta pouco para chegar, trabalha um pouco mais, e é tudo aquilo que está ali na ave, eles vão explicar, vão comparar, se a gente tiver dúvida. O bom do campeonato é isso. E a pessoa pegar e ir, não ter vergonha não. Eu vejo que muitos criadores têm vergonha de ir, de perguntar, ou às vezes têm receio de inscrever. Sempre eu recebo bastante perguntas, ah, como é que faz isso e aquilo. Só que, tipo assim, tem toda uma preparação, né? O campeonato hoje tem toda preparação, tem um custo, tem um custo de inscrição, tem uns custos de estadia. Só a gente que participa sabe, né? E eu acho que esse efeito de comparação também é um diferencial, porque você tem a tua ave, tem a ave dos teus colegas, e ali o juiz consegue mostrar. Acho que não tem coisa, não quer dizer que não tem muitos lugares que você possa aprender. Tem vários canais no YouTube, tem o nosso, tem lives. Mas neste momento, né, Tiago, de você ver a tua ave com mais de 3, 4, 5, 10, na Copa Soco tinha 24 criadores de psittacídeos, então você vai comparar a tua ave com mais de 24 criadores, né? Eu acho que isso aí não tem lugar nenhum para escolher, quer dizer, para ter um aprendizado desse. Ah, não tem. Ali na Copa Soco e na Sobe, né, não tem um lugar melhor para... E daí você vai comparar, que nem no caso. Nós aqui estamos falando de primeiro e segundo lugar, né? Eu e você, né? A gente sempre está ali primeiro, segundo, primeiro, segundo. Então o pessoal fala que hoje aí no Brasil, lógico, aqui a gente não vai desmerecer ninguém, né? A gente sabe que tem ótimas aves de criadores que não participam, né? Mas assim, ali no campeonato, você colocar a tua ave comparada com mais 24 criadores, e aí você vê todo o seu trabalho, né? Porque a Copa Brasil Soco, a Copa Sobe e o Campeonato Brasileiro, geralmente é a preparação de um ano todo, né? Tipo, você começa os pássaros nascerem lá, você já vai segurando aquele, 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 você já vai escolhendo qual você vai levar, e aí vão colocando individual daí. Então, é, eu gosto muito de participar da Copa Soco. Meu primeiro campeonato da Copa Soco, eu escrevi cinco aves, eu fui sozinho. E olha que dá quantos, 700 quilômetros? Dá 650. 650 quilômetros, pessoal. Por isso que é a paixão pela unitologia pra participar de um campeonato. E foi através ali que você foi aprendendo cada vez mais. Foi. Daí eu conheci o Rodinei, aí o Isaldir, né? O Tanagir. O Tanagir, tu tá assistindo, tá escutando nós lá, um abração pro Isaldir Almeida. E aí até, sempre eu agradeço ele, que todas as vezes que eu vou lá, eu pernoito na casa dele, né? Ele sempre abriu as portas da casa dele, eu agradeço muito ao Isaldir. E ali foi. Primeiro campeonato eu fui sozinho, não sabia como separar as aves, mal sabia como inscrever, e levei tudo junto os bichos. Cinco bichos. Foram brigando do Paraná até lá. Foram num transporte só? Só, porque eu não tinha o conhecimento, que tinha que ser individual, aí por isso que é importante o campeonato, você vai conhecendo. Tá, essa é legal, me conta isso. Então tu foi com eles. É, eu escrevi cinco aves. Tá. Coloquei tudo num transporte só. E fui. Coloquei no carro e fui. Sozinho. E fui. Cheguei lá em Chapecó, dois já estavam sem calda. Ah, você bate, né? É normal. Começou um brigueiro dentro do carro, e eu batia no transporte, batia pra eles pararem, mas dali a pouco começava de novo. E aí competi. Escrevi cinco, competi com três. Não fiz nenhum noventa ponto. Nenhum. Mas competi. Acho que fiquei em último lugar lá, penúltimo, uma coisa assim. Mas participou. Mas participei. Fui lá, conheci o Vandro, conheci você, o Isaldir. Aí fui conhecendo todo mundo. Daí a partir daquilo ali, fui criando um ciclo, todo mundo, não, você não pode trazer junto, você tem que trazer separado. Você tem que... Aí foi aí que foi me abrindo mais o horizonte. Aí no segundo ano, já classifiquei um pouco melhor. Daí depois fui indo até que no último, fiquei em segundo lugar. Foi a segunda? Foi a grande escola, então? Foi. Vixe, aprendi bastante. Porque eu não sabia nada. Tipo, escrever, tirei dúvida com... Que legal. Um com outro, o manual, e aí foi indo. Mas aí agora hoje, pra escrever, até hoje, a gente que cria e participa, ainda tem dúvida na hora de escrever. Aí... É que muda muito, né? Muda. A gente vai... Se você não prestar atenção... Que nem o Arlequim cinza, ele participa junto com o Arlequim azul. É. Na mesma nomenclatura. Então, o dominante também, não tem muita nomenclatura pro dominante. Eles têm que escrever outras combinações. E por aí vai. Mas naquela época, era totalmente no escuro. No escuro mesmo. Fui com cinco aves, escrevia assim, no olho. Chegou lá duas sem calda. E competi com três. E aí vai. Nem desisti, não. Falei, um dia eu vou estar ali ainda, né? E o resultado, né? Eu conheci, eu me conheci, eu conheci o Vandre, como você falou, uma turmada legal. O Vandre, né? Foi na casa do Vandre. E o aprendizado que vem nessa bagagem. Isso que eu estou querendo comentar. Porque junto vem a experiência. E não que nós sabemos mais do que você ou do que os outros. É que daí a experiência de cada um, e lá dá uma conversa boa, você vai tirando um pouquinho de cada um e vai aproveitando. Esse que é o legal, né? É, esse que é o legal. E eu cheguei, até no dia, eu cheguei quase sete, mais depois das sete da noite. Lá o pessoal estava esperando que eu tinha escrito as aves. Porque é longe, né? Eu estava sozinho para dirigir. Mas mesmo assim, não desistir. Falei, não, ano que vem eu vou voltar de novo. Daí conheci o Rodinei. E aí foi conhecendo, fui conhecendo as pessoas. Não, ele quer. Agora eu viajo junto com ele. A gente sempre vai junto. É, o Rodinei vai estar no Podbill também. Daqui a pouco ele vai. Isso, ele leva os Agaports, eu levo os Red. E aí a média é levar umas 40 aves, mais ou menos. Mas olha que história bonita, pessoal. É isso aí. O mundo da ornitologia é essa força, essa vontade. A gente viaja, a gente faz amizade. Amizade é maravilhoso. Vocês não têm noção. E essas amizades ficam para o resto da vida. Não são amizades do dia para a noite. Então é maravilhoso de poder fazer tudo isso, né? E hoje nós divulgando, não só no YouTube, mas também nas plataformas de podcast. Então o Podbill. Mas voltando então lá agora para as tuas aves, eu quero saber assim, depois nós vamos falar da tua preparação, de como você faz para levar para campeonato. Mas você tem uma boa reprodução de Red. Me explica lá como que você faz o teu manejo, como é que você lida com os teus Red Ramp no dia a dia. Ah, no dia a dia, eu... Eles estavam 50% na semente e 50% na estrusada. E agora, ali no dia a dia, agora no descanso, está todo mundo em gaiola, não está individual. Está nas voadeiras, estão todas... Eu deixo ali abaixo de umas 5, 6 aves em cada voadeira e não deixo macho junto com fêmea. Ah, me explica isso. É complicado. Eles brigam, né? Eles brigam. Daí um está pronto, o outro não está. Aí se deixar ali, aí o outro não pode chegar perto, porque daí eles já se escolhem. E aí eu deixo só macho numa voadeira e só fêmea. Só que também eles não se vêem. Se eu deixo macho na de cima, eu coloco fêmea na de baixo. E assim vai. Até para eles não... Para eles não poderem se ver. Mas ali fazendo dessa forma é até melhor para a reprodução. Porque daí você coloca o macho e a fêmea, geralmente eles já vão estar prontos. Eu não... Muito difícil eu colocar uma ave, tipo macho, no meio de 5 fêmeas para eles se escolherem. Eu mesmo pego macho e a fêmea, põe lá e geralmente dá certo o casal. Ah, você vai montando. Só você vai mudar, você vê que não dá certo. É, se eu ver que não dá certo ou que está brigando ou se o macho vai bater na fêmea ou vice-versa, daí eu troco. Mas geralmente dá certo dessa forma. Porque tem gente que coloca lá 3 fêmeas e solta o macho junto. Isso. Aí na hora que eles se escolhem que ficam um do ladinho do outro aí eles se separam. Geralmente não... Eu não faço isso. Mas é porque também não tem muito espaço. Então geralmente eu vou lá e pego esse com esse mais ou menos a combinação de cor dos filhotes que eu quero tirar e põe. Se não brigar, vai embora. E o período que você vai colocar eles para reproduzir é o mesmo de qualquer outro psittacídeo? Porque o RED se deixar cria o ano todo, né Tiago? Sim. Como é que você faz esse processo? Que período você coloca os ninhos? Cláudio, eu coloco só no finalzinho de julho e começo de agosto. Aí eu deixo até ali janeiro, aí eu tiro os ninhos e aí só nesse período mesmo. Então você faz o mesmo processo de qualquer outro psittacídeo, ringue negros, zela, salinha assim, né? Isso, aquilo não demanda de muito espaço e ali você vai deixando, você vai criando, vai criando, vai criando. Quando você vê você já está com cem filhotes, daí para colocar todo mundo junto, aí um arranca a pena do outro, arranca e tira a pena da cabeça e tira. Aí eles vão brigando entre eles ali, disputa por espaço, daí fica complicado. Então eu prefiro já fazer uma seleção para tirar os filhotes assertivos e não tirar aquele monte de filhotes e depois eles ficarem brigando por disputa de espaço. Até para você cuidar também a qualidade, acho que a quantidade não quer dizer qualidade, né? Isso. E o controle que você faz é com os próprios acasalamentos nos períodos certos. Isso. A troca de água diária eu não tenho... Ali eu costumo dizer que é meio rústico ali, eu não tenho água canalizada assim para eles, então só que a água é filtrada, tudo certinho e a troca é feita todo dia. Todo dia? Todo dia no final da tarde. Tá, mas ali você falou da alimentação, você dá meio a meio semente estrusada ou tu dá mais alguma coisa além disso? Como é que funciona? Frutas, verduras, nada, como é que é? Frutas eu tentei já introduzir, mas eles não estão muito acostumados. Tentei introduzir maçã não deu certo, é mais folhagem. Almeirão e couve eles comem. Cenoura, alguns comem, alguns não. Beterraba também, alguns comem, alguns não. Aí eu faço semente duas vezes na semana e o restante dos dias na estrusada. Eu tive mais resultado assim, até eu fiz um um check-up agora aqui no Ampligem, um preventivo e não deu nada nem no exame nem no parasitológico também. Eu faço sempre os dois, uma vez por ano eu faço o check-up e o parasitológico, tudo junto. Olha que coisa boa, João, tu viu? Criadores assim que nós precisamos, hein? E faz o controle, né? Eu sempre defendo isso, pessoal. Faça seus exames preventivos, o que for necessário, porque com certeza você vai ter resultados na reprodução e resultados nas próprias vendas, né, Tiago? porque as pessoas vão ver que você é um criador aí sério e responsável, né? É, eu fico sempre de olho, às vezes tem alguma promoção, que nem esse que eu fiz agora, eu comprei na Black Friday do ano passado, que daí eu liguei na Ampligem, eles falaram que o Vale tem durabilidade de um ano, você pode, posso comprar agora e fazer o ano que vem. Sério? Olha que coisa boa, e tem o Podbill também que tem desconto, hein? se você colocar o Podbill lá no carrinho de compras, de 400 reais um preventivo já vem para 360, ajuda também. Sim. O que eu falei? É o Bill 10, pessoal, o cupom de compras é o Bill 10, já estou começando a confundir, mas olha que interessante isso, né, não é tão caro e se for para a Black Friday ainda tem as promoções diferenciadas e você está com o teu plantel sempre redondinho. Sempre, eu faço, igual eu vi na live do Valério agora esses dias, não adianta mandar aquele monte, eu compro o coletor de fezes normal na farmácia e eu compro papel alumínio, que foi o que eu aprendi lá atrás com o criador mais experiente, coloco debaixo do puleiro ali de noite e no outro dia cedo eu colho e coloco no potinho e fecho no mesmo dia mesmo e já mando. Olha aí, que prático, inclusive vai ter um vídeo explicando papel alumínio também, mas tem mais simples ainda pode ser até no papel sulfite, tá pessoal? Então vai ter um vídeo no nosso canal aí no Biopássaros que vai explicar como que se faz e vai mostrar como que se faz aqui dentro da Ampligem. Olha que interessante, logo logo esse vídeo aí que eu acho que vai bombar, eu achei muito importante, muito interessante como também que se faz o exame aqui dentro da Ampligem. Mas assim, tá, você tem toda essa criação, foca em Red Ramp e você tem sempre aquele objetivo de campeonatos, mas eu não posso ir lá pegar aquele montão de aves numa voadeira, vamos dizer assim, tenho lá numa voadeira 30 aves, 20 aves, não sei, e vou carregar em transportes individuais e vou ir rumo a soco ou rumo a sobe, não sei, em qualquer campeonato. Não é assim, né? Como é que você faz essa preparação dos Red Ramp? A preparação para o campeonato, geralmente, eu começo com 90 dias anterior. Eu separo, todas as aves são individuais que eu vou competir. Geralmente, eu levo 30 aves. Eu deixo todas individuais já com 90 dias antes do campeonato. às vezes tem alguma pena da asa, pena do rabo. Vai ajeitando. Vai ajeitando e vai. A escolha, na verdade, tudo começa na escolha. A escolha, eu já vejo lá o que está mais, o que tem mais potencial, porte, tamanho, cor, aquele que se diferencia dos outros. Eu pego aquele lá e falo, não, isso aqui eu vou separar e vou trabalhar ele para ver. Porque lá, ele não pode estar muito assustado. Daí, já nessa individualização, ele já vai acostumando. Como o meu espaço é pequeno, tem trânsito de pessoas para lá e para cá, eles já vão acostumando. Porque chega lá também no campeonato, fica muito assustado e não vai, não vai pontuar. Então, eu já deixo separado com 90 dias, eu deixava com 60. Mas aí, o Isaldir deixa com 90 dias, o Isaldir já separa. Aí, eu adotei essa parte do Isaldir, essa tática do Isaldir. Por quê? 90 dias, se caso alguma dessas penas se quebra, ainda dá tempo ainda de mexer. Com 60 dias, geralmente, o pessoal falava antes, ah, 30 dias cresce. Algumas com 30 dias, se for da asa, não cresce, não. Não. Se for da asa, não cresce. Aquelas da voa... Da cauda, assim, da asa, não. Da asa, não. Da asa, demora um pouco mais. Então, eu deixo individual todas as aves. antes de inscrever, eu faço a conferência pra ver se tem pena quebrada, se não tem, se ainda tá muito assustado ou não, porque também não adianta a gente levar uma ave que machuca as asas, chega lá, vai cair da mesa por conta que não pode ter sangue na ave. Enfim. E aí, eu faço essa separação, faço a inscrição e pra ir, agora eu só levo individual. Comprei outros transportes, as asas vão todas individuais, todas, cada uma na sua baia. Fiz na medida que basicamente eu queria. A distância entre cada pra poder chegar lá bem. E sem contar que na preparação também tem os banhos, né? Tem os banhos. É, mas fala aí, porque na hora de julgar, pessoal, assim, muito interessante que os juízes analisam, claro, analisam o porte da ave, analisam cor, se tá dentro do padrão, enfim, tem uma variedade de análise. Mas uma muito importante, Tiago, além da plumagem, né? É o comportamento da ave. Você não vai largar uma ave na frente do juiz numa gaiola de julgamento e ela fica só se batendo, ela não vai ter chance contra aquela que tá tranquilinha, né? Tá mais preparada, mais tranquila, ela não fica se debatendo, fica no poleiro, tipo, vamos dizer assim, que ela se exibe pro juiz, né? Certo. Aí uma ave dessa que fica toda agitada, infelizmente, com aquela que fica quietinha, se exibe, vira e tal, aí não vai ter chance mesmo, vai ter um pouco menos a pontuação. Então, você tem já o lugarzinho certo, as gaiolinhas arrumadas, todos individuais, chegou 90 de antes e esse processo anterior, você já vai pré-analisando nas voadeiras, quando já nasce, você já vê o que tá no padrão, como é que você faz pra chegar, vou levar 40 aves, tenho 70, então das 70 tem que tirar 40, então você vai fazendo uma pré-análise das que estão melhores e já vai separando? Isso, durante o ano eu já vou fazendo uma pré-análise, ali quando vai nascer, elas vão se desenvolvendo, eu já vou, essa tem uma cor melhor, essa deu um porte maior. Aí eu já vou separando elas ali e já vou falar, aquela ali eu vou levar, daí aquela ali eu já nem, bem dizer assim, pra venda, eu já nem coloco daí, eu já nem, essa aqui eu vou levar pra competir primeiro, às vezes uma que eu tenho dúvida também na nomenclatura, eu tiro dúvida antes, escrevo mais ou menos naquela, aí se naquele campeonato não deu, lá eu vou saber qual que é a nomenclatura dela correta, daí no próximo eu escrevo ela de novo. Olha só, pessoal, estamos falando hoje com o Tiago Fernandes, da Casa do Red Ramp de Londrina, Paraná, gravando o Podbio aqui nos estúdios da Ampligem, na cidade de Maringá, aqui também do estado do Paraná. Como você é especializado em Red Ramp, aonde que nós te encontramos? Tem Instagram, como é que funciona? Como é que é lá no Instagram? É Casa do Red Ramp. É arroba Casa do Red Ramp. Entrou no Direct, você entrega, manda as aves para todo o Brasil? Isso, faço envio para todo o Brasil. Por enquanto, eu estou enviando pela Gol, mas logo, logo, eu vou conseguir enviar pela Latam também. Olha só, pessoal, que bom, é bom saber que a Latam vai entrar nessa parte também de entrega de aves que a gente precisa, porque se as pessoas estão longe, lembrando, pessoal, que o bem-estar é tranquilo numa entrega de aves. São transportes especiais, com puleirinho, lá vai uma maçãzinha para eles ir comendo, vai uma sementinha, então, o bem-estar animal também é preconizado nos transportes aéreos por todo o Brasil. Tiago, eu te agradeço assim, tu viu que o bate-papo parece que vai demorar, mas passa tão rápido, já estamos a... Vamos bater 40 minutos aí de entrevista e eu te agradeço, eu sei que você também viaja muito, chegou em casa para descansar e o Bill fez ele viajar de novo em pleno sábado, então, isso a gente precisa valorizar, são criadores assim que a gente precisa por divulgar o seu trabalho, então, eu te agradeço muito, mas antes de encerrar, você faz parte da Sobe, né? que é uma associação lá de Chupinzinho, também aqui no Paraná, e estamos na expectativa ainda, inclusive, foi feito todo o material para a exposição que seria lá no ano de 2023, e não aconteceu devido à influência aviária, né? E a gente entende também as preocupações aí das autoridades, mas está se provando por A mais B que as nossas aves, elas não têm contato nenhum com aves silvestres, então, ela não tem esse risco desse vírus, né? Mas, precisou mostrar isso porque as autoridades não entendem. A expectativa é grande para agora, no segundo semestre, né, Tiago Fernandes, devia essa liberação dos campeonatos também aqui no Paraná, e com certeza, a ASSOB vai promover, então, o terceiro campeonato da ASSOB, né? Vai, a gente já está com tudo pronto, todo o material, só o material dático, né, ali, os papéis ali, os folders ali que vão ser refeitos, mas banner, troféu, medalha, roseta, essa parte aí já está tudo pronto, tudo confeccionado, a gente já está ali, bem dizer, com 90% do campeonato pronto, o local lá já foi cedido também, o local em Chopinzinho para fazer, a gente tem um apoio grande lá também, graças aos parceiros de lá, e aí a gente só está dependendo mesmo da liberação da Adapar, vindo essa liberação a gente vai estudar uma data aí para não ficar muito em cima também, para a gente ter tempo de preparação das aves, e assim que tiver essa, a gente já tem um veterinário lá que é, que é um dos nossos sócios lá né, que já assinam pela Sob e tudo, já a gente já está ali bem, igual te falei, 90% ali só vindo a liberação mesmo. Que coisa boa, e ainda com transmissão ao vivo do Mil Pássaros, se Deus quiser, no segundo semestre, e a presença, é claro, da Ampligem junto com nós, lá no campeonato então, da Asob em Chopinzinho, Paraná, Tiaguinho, obrigado por ter vindo aqui, passar informações, né, falar das tuas aves, eu sei que você é apaixonado por Red Ramp, e eu quis que você viesse, porque a gente tem que valorizar, Red Ramp está em todo o Brasil, ah, caiu valores, mas não importa, a gente tem que valorizar mesmo assim, e quem valoriza e quem cria de qualidade não cai valores não, e então, para nós é bom ter criadores que nem você que estão se especializando no Red Ramp. Então, muito obrigado pela tua presença. É ok, isso que eu que agradeço muito pelo espaço, a gente está aqui divulgando o Red, igual você falou, caiu o valor, o pessoal está, vamos dizer assim, vendendo barato, mas a gente que vamos tentar elevar aí a nossa criação nos Red, agradeço também o espaço, né, da Ampligem aí e você por ter me convidado, agradeço mesmo de coração, obrigado. Aplausos pessoal, olha lá, aplausos Liminha, aplausos para o Thiago Fernandes, e vamos, vamos brindar, vai lá, brindar o sucesso da Ornitologia, Podbio, a presença aqui então de Thiago Fernandes, da Casa do Red Ramp, de Londrina para o Mundo, agradecendo aí aos nossos patrocinadores, Ampligem, o melhor laboratório do Brasil, choquemaster.com.br, arroba Nutribiótica Oficial, comercial Pena Firme, também arroba Zovete, uma equipe completa para assessoria de aberturas e criadores comerciais e mantenedoros, a gente agradece de coração a todos vocês que estão no YouTube, a todos vocês que estão aí viajando pelo Brasil e pelo mundo nas plataformas de podcast, estou até me esquecendo, podcast e plataformas, escolha a sua preferida, e sempre é um prazer levar até vocês informações do mundo ornitológicos, biopássaros, aqui sim, é a verdadeira vitrine dos criadores do Brasil.